MÚSICA 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 Prefeito de 19 minutos, sufoco! Que vi sufoco! Estamos aqui eu e o Borrase, que o Borrase também entregue, mas Resistindo bravamente! Ainda está de pé! Dia 319 vai sugando as energias aos poucos, mas a gente com certeza vai vencer hoje. Passamos pela Toquinha, vamos dar uma rodada até o Rio Caetano e amanhã no Gaúcho. Hoje é acampamento Holtz. Hoje nós vamos fazer um acampamento Holtz, no meio das onças. Em comemoração às 7h de 19h. Dizem que é o local pior de onças que tem aqui, onde a gente vai acampar hoje. Vamos ver se nós se abraça com uma aí e arranca uns dentes de onças. Como estamos em 4 né? Um é a isca. É, o Borrase que é a isca, quando a onça for pegar ele nós pega ela. Não, ele não pode ter que ser o espanhol. Ele que é o atirador. Arranca o dente dela com alicate e solta ela banguela. O Borrase não pode ser isca dessa vez não, que ele é o atirador. Eu sou a filmadora. Você é quem vai tirar a onça de cima do espanhol. Que tem mais força né, Borrase? É, eu tenho brincado. Mas hoje nós vamos fazer um acampamento rústico que tem na beira do rio. E realmente é verdade, é um dos trechos mais de incidência. O povo está vendo onça. Mas se Deus quiser a gente vai vencer mais essa etapa aí. Abraço aí. Como você vê onça? Ah, eu acho que nós não vamos ver não. Todo mundo está falando que está vendo, está vendo. Nós de bicicleta ainda não viu. E olha que nós faz barulho de nada. Nós estamos na maciota. E ela não apareceu ainda não. Vamos esperar a tarde de onde. A hora que é onça vem beber água. Eu só preciso ver como é que fala. Só preciso pedalar só. O bolanço que está em trecho. Manda, manda um bracinho para o esposo, manda. Vamos lá. Vem socorrer. Vem socorrer. Manda uma comida boa para a gente aqui. Melancia. Não. Frutas. Não. Nós queremos sanduíche. Mas tá bom. Nós estamos chegando. Um abraço hoje vai aí para o nosso irmão Dário. E a sua netinha Maria lá de Mogi, Iguaçu. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado aí por curtir o nosso vídeo aí do Casal Legal do Pedal. Um abraço. Quando eu acho que eu sou folgada, tem sempre alguém mais folgada que eu. Olha lá. Todo mundo dormindo. Todo mundo descorado ali. Quietinho. Dormindo. A gente viu um ali um pouquinho mais para trás. Mas eles estavam muito dentro da mata. Esses já estão bem na beira mesmo. E... Se for falar, são os únicos animais. mais silvestres. E nós vemos. Aqui nessa época é desse jeito. Muita poeira. Muita... Muito barro, mas... Quer dizer, é muita poeira. Muita poeira demais. É poeira demais. É isso aí. E aqui na 309 lá vem o caminhão lá e vem fazendo poeira de... Montão. Vamos aí, ó. O balanço está ali. Vou bater umas fotinhas dos macaquinhos. É isso aí. A frente aí já está no final da tarde. Só já está querendo se pôr. Hoje a gente vai fazer um camping radical ali no Rio Caetano. Bem na onde a onça bebe água. Vamos ver se ela vem beber água hoje, pá. A gente pode ter uma foto dela. É isso aí. Isso aqui é poeira. O caminhão passou passando. Já tem um olhinho na frente. Está tentando passar também, mas eu não estou conseguindo ver nada na frente. Estou gravando, tá? Só sem saber. Estou gravando, tá? Só sem saber. Está explicado porque que nós só vem na chuva, né, nego? Vamos ter que engolir poeira. O Iisum. Vem mais outro lixo. Vem outro? Vem nada? Vixe, pior que vem. Tem quente. Só quente. Tem gelada aí? Tem água fervendo. Hã? Só tem água fervendo. Tem água fervendo. Lá! Estou melhor que a nossa. Tem três, né? É. Estão indo pra Porto Velho? Estou indo para o Iquemes. Carregava para ir embora para o Iquemes. Seira o terminal do Iquemes. Está vindo de ontem. Durante São Paulo pra Porto Velho, a Inés por aí. Pra Manaus está voltando agora. Ó, estourou Um jogo de pneu Como é que é? BR319 no sufoco Que sufoco, caralho Água gelada, bonitinho Fresca E com poeiri? Fresca Muita poeira Olha aí, ó Agora nós vamos deixar ele ir na frente Pra daqui a pouco nós ultrapassar ele, né, Gelé? É, nós acelerar, mano Nós vamos passar ele voado Quando nós começar a dar pedalada de verdade Nós vamos fazer poeira pra ele, né, Gondi? Nós vamos dar esse alívio pra ele E aqui, no quilômetro 430 Da BR319 No Igarapé Caetano Vai ser o nosso pouso Nossa, amigo Espanhol, diz ele que já montou um acampamento ali Diz ele Tá ali, ó Faz umas meia hora que ele chegou de moto Meia hora que ele chegou de moto Nós Levou três horas pra chegar de bicicleta Será que o bichinho tá meio lerdinho? Muitas horas depois Ó, chegou Ó, o acampamento tá armado O fogueiro acesa O geleia Por uma casa Pega aqui, ó Pra iluminar lá O geleia, por um acaso Conseguiu pegar um tucunaré Tá ali já, ó Tucunaré já tá limpo Ó Daqui a pouco vamos assá-lo O fogueiro já tá ali, ó Como estamos com Outras A mata já tá bem aqui, ó Bem no nosso acampamento Pra vocês terem ideia Aqui, ó Cabaninha de índio Os rapazes Vão tudo tomar banho lá embaixo E eu vou ficar aqui Sentada Esperando Pra mim Porque, como a gente falou A mesma panela Que a gente usa Pra cozinhar É a panela que nós usamos Pra tomar banho E estamos no Rio Caetano Como eu mostrei pra vocês Olha lá Os bugios já começou a cantar Os bugios e os sapos Tem hora que parece bugio Tem hora que parece sapo Sei lá A ponte se encontra bem ali E é isso Vamos aguardar até a hora de 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 o que? Vamos aguardar até a hora da janta Hoje vai ser baião com peixe Hoje vai ter baião com peixe Parece que o Amigo Wilton O espanhol Que a gente chama Ele tem Uma calabresazinha E nós vamos fazer Eu quero ver como é que tu vai comer o peixe Então O peixe vai ser assado ali na tua lenha O peixe vai ser assado ali Fazer uma grelha lá E assar o peixe Ainda tem cebola Vocês estão passando de rei Como fala o Alfredo Não, Alex Não, Alex Timbola Estão passando de rei Não tem duas não? Não, só tem uns aí Que porra que você botou arroz? O meu é alho Olha, tem um limão Oferecimento para o Wilton Acho que é o Wilton Não tem nada Para o Sidney Oferecimento para o José de Caiana E a menina de Ponte Lacerda Débora Débora de Ponte Lacerda Abraço Célio de Cuiabá Célio de Cuiabá também? Célio de Cuiabá também Ô Célio Você viu o cirubinzão aí Que nós pegou? Ô Célio Aí no Mato Grosso tem Mas você nunca pegou um desse não Aí meu irmão Você não levou nós a pescar Hoje tem até do Punaré Quem pegou? Uh Tchau 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 Tchau